Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Pessoal, beleza! Hoje, 1º de agosto de 2023. Aqui agora é a seguida, vamos atravessar aqui a via expressa e vamos chegar aqui do outro lado, porque aqui do outro lado a rapaziada está finalizando a obra aqui do passeio. Vamos chegar aqui e vamos chegar com tudo. Olha o poste aí, meu filho! Fica velhaco! O que você enrola nesse poste aí? Aí o negócio vai ficar bom mesmo aqui. Rapaziada, finalizando aqui o encaixe desse passeio. Aqui o povo aqui da arena, que é da Mela Azevedo, são bons de serviço. Aqui, bem aqui no cantinho. Aqui já está no jeito, meu filho, para eles colocar o concreto lá. Colocaram, fizeram meio fio, colocaram a lona, colocou a tela. Ela está no jeito aqui, meu filho, está no jeito aqui, meu filho, é da Mela Azevedo. Top demais, meu filho! Sensacional! Parabéns, rapaziada! Que são bons de serviço, meu filho! Parabéns, o povo aí! Do lado de cá, tudo certinho aqui, meu filho! Passeio prontinho! Do outro lado aqui, meu filho! Maravilha! Agora aqui eles vão fazer uma rotatória, só que é um pouquinho mais para frente. Aqui tudo prontinho. Agora é a oportunidade! Nós encontramos de novo aqui, agora é a oportunidade! Como é que é o nome do senhor? Marcos Moreira Maia! Marcos Moreira Maia! Qual bairro? Bairro Santa Maria! Bairro Santa Maria, meu forte abraço! Famoso macarrão! Macarrão! Famoso macarrão! Então você mexe com macarrão, né? Galo doido! Você vende muito macarrão? Não, não! Vindia, né? Estava feliz de criança! É porque você comia muito macarrão! Galo doido! Galo doido! Forte abraço e a toda a família aí! É, obrigado! Olha aqui no passeio, a rapaziada finalizando ali! Um abração, viu? Obrigado, dá para sentar o dedo no like lá! Aqui, ó! Grama prontinha! Passeio prontinho! Top demais! E aí é o seguinte, a rapaziada... Eles estão finalizando um detalhezinho ali, um detalhezinho aqui... Mas aqui, tudo certo, tudo prontinho aqui, ó! Agora é o povo da grama que está finalizando aqui, tá vendo? Aqui a rapaziada, a rapaziada da grama... Eles são bons de serviço! Os menininhos bons de serviço! É aqueles menininhos da grama! Bão! Mas é bom mesmo aqui, ó! Eles vão plantar essa grama aqui embaixo, aqui, ó! Top demais, viu? Aqui, ó! Tá vendo? Aqui é uma escada de acesso, aqui embaixo tem um ponto de ônibus... Aqui eles colocaram a grama, tá vendo? Porque eles têm que finalizar esse pedacinho aqui, ó! Jogaram uma terra aqui em cima e tal, o trem todo aqui, ó! Aí tem essa beiradinha aqui do encaixe aqui do... Do viaduto, ó! Top demais, rapaziada! Rapaziada! Eles são bons de serviço, viu? Aqui, ó! Tem que liberar esse pedacinho aqui, ó! Bem aqui no encaixe aqui do viaduto! Top demais, viu? Aqui, ó! Só essa beiradinha aqui, ó! Do lado de cá tem mais grama aqui, ó! Aqui tem uma rapaziada sentadinha aqui descansando um pouquinho! Do lado de lá... É o povo plantando a grama também aqui, ó! Em frente à Polícia Rodoviária Federal, aqui, ó! Em frente a eles aqui, ó! Plantando a grama aqui, meu filho, ó! Para ficar bonitinho! Eles devem ter falado assim, plantar a grama lá, meu filho! Em frente ao meu... O... Como é que chama aqui? O Sindicato da Polícia Rodoviária Federal! Plantar a grama lá! Eles estão plantando a grama aqui, ó! Vai ficar bonito, viu? Liberou o acesso aqui! Aqui em cima também! Eles estão plantando a grama aqui, ó! Aqui é os rapazinhos da grama! Bão de serviço eles! Olha só! Ah, o filho aí, meu filho! Rapaziada aqui, ó! Vamos chegar lá! Vamos chegar lá bem pertinho! Bem pertinho mesmo! Ó! Acertando a grama ali, deixando ela top! Top! Os menininhos, é bom de serviço, meu filho! Meio fio! Prontinho também! Tudo certo! Aqui em cima também, olha lá! Eles estão plantando grama aqui de ponta a ponta, rapaz! Olha só! Vamos derivar de lado aqui, ó! Aqui, ó! Aonde que a rapaziada... Está plantando grama aqui, ó! Top demais! Que filho! Ela virou um jardim! Olha aqui! Sensacional! Top demais! O passeio fez a curva... Meio fio ali, fez a curva direitinho, olha lá! Ficou top! Ficou bonito! Lá pra cima... Tem aqui passeio largão ali, que povo ali do restaurante... Dos bares ali, ó! Vai deitar e rolar! Aqui vai ter uma rotatória... Que não vai fazer ela agora, agora! Vai fazer ela, mas não agora! Vai demorar um pouquinho! Aqui na frente, aqui, ó! A rapaziada... Fecharam aqui para evitar qualquer fadiga aqui, ó! Viaduto em si, prontinho! Aqui estão fazendo aqui, ó! Um detalhezinho ali, outro aqui... Mas aqui no viaduto... Tudo pronto, meu filho! Tudo prontinho aqui, ó! Sensacional! Vamos derivar de lado aqui, ó! Vamos mostrar esse viaduto aqui! Vamos levantar, que fica bem alto aqui, ó! Vamos mostrar esse viaduto! Vamos ficar de costas para o sol! Aqui ficou top, viu! Viaduto aqui, top! Bonito! Bem feito! Aí, ó! Começou a pitar! Começou a pitar, meu filho! É bateria no ouço, meu filho! Deixa eu voltar para cá e voltar para cá é milhão, viu! Voltando e voltando com tudo, viu! Então é isso aí, pessoal! Inscreva-se em nosso canal! Deixa seu like, comente, compartilha e desejar o meu muito obrigado! E até o próximo vídeo, meus amigos e minhas amigas do YouTube! Um abraço, pessoal! Fica com Deus todo mundo! E eu, meu filho, raio! Voltando aqui, voltando a milhão! Um abraço a todos! Viaduto aqui, ó! Top! E lá no fundão, estágio do galão! Um abraço a todos!